Sucesso do meu cumpadre Vitor, Banda Labaredas Divulga DJ Gleison DJ Gleison Son Príncipe dos DJ Mestre que falamos nós temos que brigar, querida Pois nossa conversa normalmente via discussão É uma tristeza sempre, sempre nesta vida E em consequência quem padece é o nosso coração Querida, só amo a ti, querida Amar ninguém, chorando vou te perder Para concordarmos em nunca, nunca mais Bebriar Para que meus olhos possam sempre encontrar o que eu E que nos seus braços possa encontrar qualidade Querida, só amo a ti, querida Amar ninguém, chorando vou te perder Como antigamente só nós dois venhávamos Víamos andando pelas ruas sempre a sorrir E os que nos viam comentavam o encanto Essa crema, querida, querida Querida, só amo a ti, querida Amar ninguém, chorando vou te perder Amar ninguém, chorando vou te perder Que falamos, nós temos que brigar Querida Hoje nossa conversa normalmente vira desconfiança É uma tristeza sempre, sempre nesta vida E consequência quem padece é o nosso coração Querida, só amo a ti Querida, amar ninguém Chorando, vou te pedir Para concordar, você nunca, nunca mais te brigar Para que meus olhos possam sempre encontrar E que nos seus braços possa encontrar guardidade Quando enviá-los com ternura, vou te pedir Querida, só amo a ti Querida, amar ninguém Chorando, vou te pedir Como antigamente Querida, só amo a ti Querida, amar ninguém Querida, amar ninguém É verdade DJ Leison Som A mídia do momento É verdade A mídia do momento